Você é muito importante para mim. Você é importante para mim. Você é muito importante para mim. Estamos juntos. Você é importante para mim. Você é muito importante para mim. Estamos solidários a você. Coragem! Você é importante para mim, Eduardo Araújo. Você é importante para a Rádio Rio de Janeiro. Mas você, sobretudo, é importante para Deus. Nunca esqueça disso. Você é importante para mim. Você é importante para nós. E você é importante para a vida. Porque a vida, a cada manhã, recomeça, frutifica, prospera. Porque você é importante para a vida. Porque você, sobretudo, não aceitação, frutobileiros. Você é importante para a vida. Você é importante para a vida. Obrigado.